E a Copa do Mundo fez o consumo do bar mais do que dobrar, e ainda bem, né minha gente, porque foi um setor que, olha, passou o pão que o diabo amassou nesses últimos anos aí com a pandemia, né? Tudo fechado, aí depois, ah, você pode ir no bar, mas é o... como é que era aquela história que inventaram aqui em São Paulo de pegar e... era em inglês a expressão, você lembra, Priscilia Asbeck? Take away, não é isso? Take away. Take away, né? Pra levar, né? Você vai lá, pede uma picanha na chapa, aquela picanha fatiada e uma cerveja no take away. Tem graça, né? Foi um desmonte desse setor, né? Infelizmente, né? Mas agora eles estão conseguindo se recuperar com a Copa do Mundo e o Matheus Meirelles, que conhece cada bar de São Paulo, cada esquina da cidade, vai contar pra gente a ideia desse pessoal todo. Ah, eu sei que não, eu tô brincando, né, Matheus? Até porque o Matheus tá com um bebezinho, uma bebezinha, né, Matheus? Recém-nascida em casa. Meu amigo, você só vai voltar a ver um bar na sua vida daqui uns quatro, três anos, mais ou menos, viu? Mas o ideal, óbvio, é que o time do Tite siga até a final, pra que esse pessoal consiga tirar pelo menos uma parte do prejuízo que estão arrastando ainda por causa da pandemia, né? Bom dia de novo, Matheus. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham no Novo Dia. Pois é, eu também gosto de assistir o jogo quietinho, viu, Colombo? Não gosto muito de ficar com agitação no entorno. A minha mania tem sido, inclusive, chegar atrasado, porque o trânsito na cidade de São Paulo em dias de jogos fica bem grande. Mas falando sobre esse consumo que tem aumentado, só pra gente ter uma ideia, né, se a gente tiver aí mais três jogos na Copa do Mundo, chegando até a final, vai ser uma loucura. Só no jogo da última segunda-feira contra a Coreia do Sul, vitória por 4x1 da seleção brasileira, bares e casas noturnas tiveram um aumento no consumo de 138%. A base de comparação foi a primeira segunda-feira de dezembro do ano passado, provavelmente uma segunda-feira muito triste, já que não tinha a Copa do Mundo em 2021. Mas mesmo com a Copa, viu, Colombo, considerando a performance geral, houve queda no faturamento total de 2,7% em comparação com 2021 e de 12% em comparação com a média das segundas-feiras do mês de novembro deste ano. Isso acontece porque outros estabelecimentos fecham as portas durante os jogos da Copa do Mundo, para que os funcionários possam acompanhar as partidas. E os produtos, os outros produtos, acabam não sendo consumidos, né? O foco total fica, então, por conta da Copa do Mundo, por isso que os bares, as casas noturnas, os restaurantes conseguem refletir esse aumento no faturamento. Porém, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, a primeira semana de disputa da Copa do Mundo, né, ali a partir do dia 18, dia 20 de novembro, já elevou o faturamento dos estabelecimentos em 30%. E não foi só quem foi para bares e restaurantes que aumentou o consumo nesse período, não. Segundo a Ambev, o aplicativo Zé Delivery, de compra de bebidas, teve cerca de 55 mil pedidos por hora no dia da estreia do Brasil contra a Sérvia, vitória por 2 a 0, no dia 24 de novembro. Foi o recorde de pedidos por hora no aplicativo. E você sabe bem o porquê, né, Colombo? É a primeira Copa do Mundo no verão aqui no Hemisfério Sul, isso, alguns dos fatores que a gente pode apontar também, muita gente acaba aproveitando as férias escolares dos filhos para também tirar férias, emendar ali com a semana do Natal, do Ano Novo. Então, muita gente está ali acompanhando bastante os jogos da Copa do Mundo, aproveitando então para brindar com a família, com os amigos, as vitórias da seleção brasileira, Colombo. Valeu, Matheus. Matheus Meirelles conversando com a gente ao vivo e direto de São Paulo. Na entrevista que deu para a gente aqui antes, no dia anterior à convocação, o Tite disse que nas andanças dele pelo Rio de Janeiro, onde fica a sede da CBF, o pessoal cobra, ele mesmo fez o sotaque, estou só reproduzindo aqui, cobra ele sete churrascos, ele disse, porque são sete partidas se o Brasil for até a final. Para o pessoal do setor de alimentos, bares, restaurantes, sem dúvida, bastante importante, até para, como eu disse, recuperar um pouco do que foi perdido ao longo da pandemia.